Agora vamos dar um pulinho na nossa cozinha que você tá curioso aí pra saber qual o prato que a gente vai trazer hoje pra você, né? Hoje quem assina a nossa cozinha é o Zio, o restaurante Zio, com o nosso querido chefe Roberto Martins. Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso Bom Demais, é um prazer recebê-lo aqui. Qual é a delícia que o Zio vai trazer pra gente hoje aqui, hein? Hoje nós vamos trazer um carro-chefe do executivo. É um salmão grelhado com arroz cremoso de camarão. Ai gente, não aguento, meu coração não suporta. Que delícia, Roberto! É o carro-chefe. É, do menu executivo. Do menu executivo, né gente? Lembrando que o menu executivo é de segunda a... Segunda. Segunda a segunda tem menu executivo, olha só, um grande diferencial também lá do restaurante, né? Vamos lá pros ingredientes que a gente vai compartilhar junto com você aí que tá hoje ansioso para a nossa receitinha do dia. É difícil, chefe, esse prato de fazer? Não, é super fácil. É prático, rápido? Isso. Ó, tem o que? Ingredientes, 250 gramas de carne... De carne não, gente, não é essa não. É salmão hoje. É salmão. Salmão grelhado e arroz de camarão cremoso e molho com iogurte, é isso? Isso, isso mesmo. Então vamos lá, meninos. Hoje não tem a cartelinha, mas tá aqui. Salmão, vamos lá. 250 gramas de salmão, né? 200 gramas de arroz, agulhinha. Agulhinha é o de risoto, né? É isso? Não, é o normal. É o normal mesmo, né? Por que que é agulhinha? Que arroz é esse? É o arroz tradicional mesmo. É o arroz tradicional? Isso. Ah, sabia não. Ô, o chefe doido dessa daqui. Eu não sabia, mas tudo bem. Agora eu tô sabendo, viu? Camarão, mais ou menos 120 gramas de camarão, né? Isso. Tem o que? Pro molho, molho branco, pro molho do nosso prato. 50 gramas de queijo parmesão, 50 gramas de queijo mussarela, né? Isso. E o que mais que a gente vai ter aí, chefe? Mais o molho pomodoro. O molho pomodoro. O que é o molho pomodoro? É o molho de tomate. O molho de tomate. Isso. Ah, então tá aí, gente. Eu tô aprendendo sempre aqui na nossa cozinha, junto com os chefes que vêm aqui, né? E aí, a gente compartilha com você de casa e vez ou outra a gente arranha fazer em casa também. Dá certo? Dá sim. Não dá. Dá sim. Mas a gente tenta. Um dia dá. A gente segue tentando, viu? Por isso que eu tava perguntando pra você sobre o arroz, que outro dia eu fui tentar fazer um risoto, né? Gente. Ô, Michele. Não preciso nem comentar mais, né? Ô, gente. Ô, pelo amor de Deus, chefe. Corre isso. Não, deu certo. Ficou horrível. Ave Maria. Horrível mesmo. De verdade. Essa foi a vez que realmente ficou horrível, que nem eu mesma quis provar o meu... Quis comer o meu risoto. Mas vamos lá. Hoje a gente vai fazer essa receita junto com vocês aí de casa. Como que a gente começa, chefe? Vamos lá. Vou começar selando o salmão. Selando o salmão, né? Bom, a gente traz aqui um... Você só me dá um auxílio no... Vamos lá, no fogão, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, ligou? Ah, tá ligado. Vamos lá. Esse fogão, ele... Ó, foi com a nossa cara. Já ligou aqui. Selar o salmão. A gente não pode deixar que ele fique muito... É... Aquele salmão muito seco, né? Isso. Como é que a gente sabe que o ponto tá certo do salmão? Entre três a cinco minutos ele já tá no ponto, que ele é um salmão... Uma aposta baixa, não é? Então... Uma aposta baixa. Ah, tá. Então a gente já dá aquela olhadinha rapidinho, ele já prepara, né? Já fica no ponto, isso. Bom, enquanto dá a esquentadinha aqui no nosso azeite pra gente dar a salada no nosso salmão... Tempero só sal, chefe? Só sal. Pronto. Isso aí eu já sabia, né? Que o peixe a gente não bota muito tempero, é só um salzinho. Isso. Né? Michele, você sempre aprende também alguma coisa quando vem aqui junto comigo, né? Zero coisa... Tchau, quieta que a gente vai chegar lá, viu? Ó, vamos pra cá. Já tá esquentando aí, né, chefe? Pode. Ó. Já pode começar? Menino, bora! Vamos lá. Vamos sim. Já bota aí, né? Eita. Almocinho. Rafael José adora quando eu... Peixe é um dos pratos prediletos dele. Ó. Eita. Ó, vou pro intervalo e a gente já tá selando aqui o nosso salmão. Tá bom? Lindeza de salmão, gente. Salmão é um prato assim... Aí você já vai fazendo aí também o... O arroz. O arroz, né? O arroz de camarão. Pronto, vai fazendo o arroz de camarão. Deixa eu vir aqui. O que você tá fazendo já aí? Já selou o nosso salmão? Já, o salmão já tá selado. Ah. Iniciamos já o arroz cremoso. Minha gente, pois é rápido de uma recheada. Meu Deus! Olha aí, ó, fez o almoço. Olha só. Ó, colocou o camarão. Deu uma selada no camarão. Deu uma seladinha no camarão. Porque é importante também dar essa seladinha no camarão, né? Isso. Coloca tempero nesse camarão aí ou não? Eu coloco só... Ah. Sal e pimenta do reino. Sal e pimenta do reino, né? Aí vem com os molhos, que é um molho... Também não sabia que tinha que colocar a pimentinha do reino. Para dar um... Molho branco, para dar um gostinho a mais. Um gostinho, né, chefe? Olha só. O arroz já cozido? Isso. Sempre precozido a gente usa o arroz. Ah, já o arroz pré-cozido. E agora, o que você vai colocar? Vou colocar o molho pomodoro, que é o molho sugo. O molho pomodoro. Gente, olha só. E assim, cozinhas de grandes restaurantes, já vem tudo pré-pronto, né? Você já deixa tudo pré-pronto. Olha só, a gente vem dele cortar aí. Para agilizar, né? Porque são muitos pedidos feitos e para não demorar muito, né? Já já a gente vai conversar aqui com o senhor do Zio e ele vai explicar para a gente como funciona essa agilidade. E chega tudo gostoso, rápido. Olha, minha boca já está cheia d'água, Michelle. Socorro, viu? Começamos julho bem. Começamos julho bem, viu? Não, já vou, já me sinto lá no Zio comemorando. Só dessas, viu, gente? Nosso CEO aqui do Zio, o Roberto disse assim, não sei falar muito bem, não. Deixa aqui. Bom dia, é um prazer receber você aqui hoje no nosso programa. Bom, falar sobre, como é, gerir um restaurante desse porte não é fácil, né? Sim, tem as dificuldades, mas a gente vai superando e vai... E está dando super certo. E a pergunta que não quer calar. Você sabe cozinhar? Eu guardo não, né? Está vendo? Pego muito dica com o Roberto. É? Eu, Roberto, posso caro dica também, que é para eu poder fazer as delícias lá em casa também, viu? Coisa nenhuma, minha gente. Mas desses pratos aí que você oferece sempre para a gente, para quem vai lá no Zio, qual desses aí te chama mais atenção? Olha, o salmão a gente trouxe aqui não à toa, hoje no menu especial de almoço, que é o menu que a gente tem no Zio de domingo a domingo. Tem sido o carro-chefe da casa, né? É o prato que mais vende no nosso restaurante hoje. Olha só. Então, assim, é um prato que traz aí versatilidade, muito sabor e um certo requinte que o Zio oferece. E a gente vê que é uma rapidez preparar ele, né? Roberto, você já vai empratar aqui para a gente, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho o nosso carrinho do Ferreira. Não, pode ficar por aqui, você vai ficar aqui comigo. Ó, aqui a gente colocou o salmão, como o Roberto falou, é só mesmo selado, né? Selado, exato. E esse arroz aí? É um arroz cremoso. Esse arroz... De camarão. Eita, gente, pelo amor do senhor. Esse arroz cremoso, ele é o charme do prato, né? É o charme, né? Ele é um arroz que ele é feito com arroz parbolizado, que é um arroz tradicional, como a gente falou, né? Por isso o nome é agulhinha. E aí o Roberto incrementa com camarão picado e molho de tomate comodoro artesanal, feito na casa também. Tem o segredo, tem a mão do chefe também. Tem o diferencial do chefe do Zio. Sem palavras. E aí ele vai... Só deve falar, gente, já fica com vontade de se banhar aqui no prato, comer tudo. Gente, mas tem que comer, é bom demais, né? É bom demais. Comer é bom demais. Comida boa, então? Então, gente, é bom que lá no Zio a gente encontra uma variedade. De prato, se você realmente decidiu, é, bota pra todo o gosto. Pode empratar, não, Roberto, aí pra gente. Ah, vai colocar um azeitinho. Isso. Porque tem pra quem gosta de peixe, de carne, camarão, frango? Tem pra todos os gostos. A gente tá com variedade maravilhosa aí no nosso cardápio especial de almoço. E no principal também, que é o da noite, né? A gente tem aí, atualmente, 16 pratos no menu especial do almoço. Como que você constrói o cardápio? Sempre tive essa curiosidade, gente, de perguntar como é que constrói o cardápio do restaurante? Isso é muito bom. Realmente, tem muita gente, às vezes, se pergunta, né? Primeiramente, a gente tem o Roberto à frente. A gente faz a leitura do que mais tem sido procurado no restaurante. Após fazer essa leitura, a gente tem, além do Roberto, tem um chefe executivo também na rede, né? Do Zio, que também dão apoio, mas a parte da gente mesmo, que é a operação local do Zio, né? E a gente entra em um consenso, vê o que os números estão nos mostrando, o que tá saindo bem. Aí mantém, retira, coloca. E aí, incrementa. Por exemplo, o salmão, a gente já mudou algumas vezes o acompanhamento. Esse arroz é um arroz maravilhoso, muito saboroso. Tem um sabor espetacular. Eu costumo falar pro Roberto que é um dos melhores acompanhamentos que a gente tem no Zio. E por isso a gente aliou ele ao prato que tá mais saindo aqui atualmente, né? Além da picanha. Além da picanha. Mas, é, que o primeiro lugar é o salmão. E aí, minha gente, eu tenho certeza que vocês de casa que estão me assistindo estão morrendo de vontade de ir lá agora pra comer. Eu sou também, né? Eu não quero provar. Eu já vou dizer que eu vou pra lá agora todo dia. Vou provar todo dia. Eu vou. Eu vou provar um prato diferente. Vocês me aturem, viu? É. É um prazer. É um prazer. Eu como é, virei crítica gastronômica. Ó, não sai daí não. Já, já eu volto, viu? Jackson, obrigado por você estar aqui hoje. Hoje, é, é, nossa, bom demais, viu, gente? Ó, ó, Rafael José, tem peixinho. Rafael José, amo. Vou levar o Rafael José lá, viu, Jackson? Eita, socorro, Deus. Você é família, todo mundo lá. Gente, muito bom estar com você nessa segundona. Amanhã a gente se encontra, mas bom demais. Beijo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto